Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades, pesquisadores que estudam o tema da comunicação. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o jornalista e pesquisador universitário, professor universitário Ivan Paganotti. Perfeito, Ivan. A gente que acompanha com mais assiduidade o debate público, político, nas redes sociais, acho que é uma sensação que todo mundo tem. É o espanto com a quantidade de fake news, de desinformação, de mentira que circula nessas plataformas. Então, me parece que mais do que momentos eventuais que você se depara com isso, parece que realmente existe um fluxo, não sei se coordenado, queria te ouvir sobre isso, Mas com uma enorme quantidade, um processo de produção, uma fábrica de fake news que são despejadas nas redes sociais e, por conseguinte, no próprio debate público, interferindo no julgamento das pessoas sobre o que está acontecendo, no próprio processo eleitoral. A gente pode lembrar das eleições dos Estados Unidos, das eleições presidenciais aqui no Brasil, né? Então, pensando nesse aspecto, no tamanho desse mercado das fake news, né? Primeira questão, por que as pessoas publicam e replicam fake news? O que as leva a fazer isso? A gente tem que olhar para as motivações, assim, das informações falsas e a gente tem várias. A gente tem motivações, às vezes, políticas, como a que você mencionou. Então, olha, eu vou tentar passar essa informação para frente para fazer um objetivo político. Eu quero destruir a reputação de alguém, então vou publicar uma informação falsa que vai ser ruim para essa pessoa. Ou eu quero promover a reputação dessa pessoa, eu quero fazer com que a imagem dela fique bonita, né? Então, eu vou promover mentiras que ajudam a sua causa, fazer com que a imagem dessa pessoa fique melhor. Ou pode, às vezes, não envolver um indivíduo, pode envolver uma proposta, uma causa política. Então, você publica informações falsas para acabar prejudicando ou beneficiando uma proposta, né? Por exemplo, um projeto de lei ou um partido político, uma ideia. Então, tem os objetivos políticos e os de destruir simplesmente uma pessoa. Mas, como você mencionou, um fator muito importante para a gente entender a proliferação das notícias falsas é que elas são também uma indústria, né? Também dá bastante dinheiro. E é meio complicado a gente perceber que nós, os usuários, quem lê e quem passa para frente, tem também uma responsabilidade na forma como esses conteúdos aí acabam gerando renda, acabam ajudando aí a financiar quem produz, quem propaga informação falsa. Então, para a gente poder entender como que isso funciona, você mencionou essas indústrias de fake news, A gente tem também, né? O que a gente chama de fazendas de fake news. Quem produz esse conteúdo falso, pode produzir ele de forma coordenada. Então, você não tem um site só que produz informação falsa. Você não tem só um perfil falso que divulga essa informação na rede. Você tem centenas deles e eles publicam esses conteúdos, às vezes, com pequenas alterações ou replicam esse conteúdo, às vezes, com algumas pequenas alterações. E isso cria na mente, na percepção de quem está recebendo esse conteúdo, uma impressão de que essa informação está sendo publicada por várias fontes, então ela pode ser confiada. Aquela velha estratégia, né? Ah, eu vi essa informação na internet, vou colocar na minha ferramenta de busca, vou jogar no Google. Será que é verdade? Aí você põe essa informação e você percebe que tem lá dezenas de sites que estão contando a mesma história. Você fala, ah, deve ser verdade. Opa, pera lá, calma aí. Quem são esses sites? Eles são confiáveis? Porque, às vezes, você pode ter dezenas de sites falsos replicando as mesmas informações para dar essa impressão para as pessoas. E como é que eles ganham dinheiro? Como é que você financia essas fazendas, essa indústria toda das notícias falsas? Essa é a pergunta. Tem alguém que está financiando essa indústria? Pois é. A gente, como eu falei, nós temos um pouco de responsabilidade nisso, mas tem toda uma indústria por trás disso e muita gente, às vezes, está financiando sem perceber esse processo. Toda vez que você clica em um site, em um link, pelas redes sociais, você abre ele, você pode perceber que, às vezes, você tem nos cantos do seu site anunciantes. Tem gente que está colocando lá uma propagandazinha para você comprar um produto, comprar um serviço. Quando você acessa um site, seja ele produzindo informação falsa, ou informação verdadeira, entretenimento, seja lá o que for, essas propagandas que aparecem na internet, elas ajudam a financiar esses sites. Então, quem produz conteúdo na internet, uma forma grande de você conseguir sobreviver é colocando esses anúncios, é colocando aí essas informações. Quem nunca, quando estava navegando, ficou lá aparecendo os pop-ups, aquelas coisas que aparecem na nossa frente, atrapalham, cortam os nossos vídeos. Então, esse é um elemento para a gente tomar um pouco de cautela e ficar atento a esses mecanismos de financiamento, porque são propagandas, são formas de você conseguir abrir esse espaço. Cada pessoa que clica e vê um desses anúncios, você tem alguns centavozinhos, ou às vezes frações de centavos, que o site recebe. Então, quanto mais pessoas acessarem o conteúdo, maior o dinheiro que os anunciantes vão dar para esses sites. Os sites que produzem informação falsa, eles produzem informação que é extremamente apelativa, porque aí as pessoas vão querer clicar para ver e vão passar para frente, vão tentar mostrar para os seus colegas, para os familiares, olha que absurdo, olha só isso daqui. E quando você passa para frente, quando você clica nesses sites, você está já indiretamente ajudando a financiar essas plataformas. Por isso que nós, usuários, temos que ter também um pouco de responsabilidade na hora de escolher onde a gente vai navegar, o que a gente vai clicar, o que a gente vai consumir. A gente está indiretamente ajudando a financiar essas plataformas. E a gente tem a responsabilidade. Diga. É não, eu ia perguntar assim, tem essa parte, eu acho, do usuário, do leitor, que pode colaborar para cortar esse fluxo de financiamento das fake news. E essas empresas, esses anunciantes também têm um papel em relação a isso? Exato. E tem as plataformas também. Tem quem está colocando esses anúncios ali. Então, você mencionou o anunciante mesmo. Em alguns casos, o anunciante pode ter escolhido propositadamente. Eu vou colocar nesse site, porque esse site é que eu confio ou gosto dele. Isso acontece com uma certa frequência. Então, nesse caso, o anunciante tem grande responsabilidade, porque ele escolheu ocupar esse espaço. Então, já tem alguns movimentos sociais de pressão política para que esses anunciantes tirem os anúncios dos sites que publicam informação falsa, dos sites que divulgam discursos de ódio, ofensas, calúnias, informações que são problemáticas para o debate público. Então, essa é uma forma de responsabilidade. Só que a gente tem, entre esses dois extremos, entre o usuário e o anunciante, a gente tem uma pessoa que faz a mediação, que é, às vezes, uma empresa que faz essa intermediação entre o proprietário do site e o anunciante, coleta os anúncios e vai direcionar para vários sites diferentes, às vezes, sem o conhecimento específico desse anunciante. Então, você tem várias ferramentas. A mais famosa é a ferramenta do Google, o Google Ads. Ele vai pegar vários anúncios de vários produtos, vários temas que existem por aí, e ele vai tentar identificar que sites podem ser os mais adequados para colocar aquele anúncio e esse anúncio chegar ao público que ele tem como objetivo, o seu público-alvo. Então, nesse caso, às vezes, o anunciante não sabe especificamente qual é o site onde os seus anúncios estão aparecendo ou não. Ele simplesmente falou para essa plataforma, falou, olha, coloca aí onde eu vou achar o público que eu quero. E aí, a gente tem que fazer uma pressão sobre esse intermediário. A gente tem que falar com essa pessoa, com essa empresa, que escolhe os sites para que esses sites, com informação falsa, com informação problemática, que já tem, sistematicamente, um conteúdo que já foi denunciado, para que eles não recebam esses anúncios, porque isso pode ser, inclusive, prejudicial para as empresas, para quem está fazendo esse anúncio. Todo mundo envolvido nesse processo ganha alguma coisa. O dono do site recebe um pouquinho por exibir esses anúncios. Quem faz a intermediação recebe também uma porcentagem por conseguir fazer essa ponte. E quem está anunciando consegue fazer o quê? O seu produto vai ser consumido, ou a gente vai saber que esse produto existe. Então, é uma forma de você conseguir monetizar, ou seja, ganhar dinheiro com a produção de informação nas redes sociais. O problema é que as fake news descobriram um jeito de explorar esse sistema, e com um conteúdo que é extremamente danoso, só que extremamente apelativo. Fake news virou um fenômeno grande porque muita gente quer receber, quer consumir e quer passar para frente. E é aí que esses sites exploram essas informações absurdas, essas informações que chocam, que apelam para essa emoção, porque isso ajuda a fazer com que esses conteúdos sejam divulgados. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Marcel. Foi um prazer. Realização Repórter Brasil Realização Repórter Brasil Tril recipe E é hoje o seu objetivo. É hoje o seu objetivo.